Música Segundo o último censo do IBGE, no estado do Rio de Janeiro existem mais de 165 mil pessoas com deficiência auditiva. Garantir acessibilidade aos surdos por meio de centrais de atendimento em libras, capacitação de intérpretes e a inclusão da linguagem brasileira de sinais no currículo escolar, foram assuntos debatidos na audiência pública virtual da Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerje, que teve como tema central o Setembro Azul. Eu quero destacar a importância do Setembro Azul, que é o mês de visibilidade da comunidade surda e da conscientização sobre a inclusão e acessibilidade das pessoas surdas. Eu sou autora do projeto de lei 4714-2021, que inclui o Setembro Azul no calendário oficial de datas comemorativas do estado. Durante o encontro, a judoca Marcele Félix, atleta surdo-olímpica, falou sobre a luta para a acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva, principalmente no município de Petrópolis, cidade onde mora. Em 2018, nós decidimos, percebemos que, na verdade, havia muita falta de acessibilidade ainda no município. Então, nós refletimos e pensamos em levar uma proposta de audiência pública. E aí, em 2018, começou um novo formato no município para essa questão de acessibilidade, de luta para a comunidade surda. E lá no município de Petrópolis, nós fazemos essa militância até hoje. São cinco anos de trabalho que nós estamos lutando e não vamos desistir. A realidade brasileira é que as pessoas surdas, elas nascem e já não existe um local de mapeamento para que essa criança receba os estímulos na língua natural dela, que é a língua de sinais. E aí, do zero aos quatro anos de idade, essa criança, porque 98% das crianças surdas nascem com pais ouvintes, os familiares ouvintes, isso é comprovado estatisticamente. A maioria dos surdos, eles não têm comunicação dentro da própria casa. Os familiares, eles não sabem língua de sinais, na grande maioria. E isso traz um atraso linguístico muito grande. Os representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público do Rio de Janeiro disseram que as instituições vêm capacitando pessoas para atender a comunidade surda em todo o Estado. O objetivo é garantir mais acessibilidade para todos. Hoje a gente tem, como eu ia falando, né, que a gente evoluiu nos últimos anos em relação a isso dentro da instituição. A gente tem feito, infelizmente, a gente tem uma parceira interessante com a Prefeitura para esse atendimento em libras, para sempre que aparece uma pessoa só. A gente tem feito cursos de capacitação em libras para as equipes da Defensoria Pública. Inclusive, a gente está no processo de contratação de novo, deve começar acho que mês que vem, já. Passando do libras básico, agora já para o libras intermediário, para cada vez mais nossos atendimentos poderem ser feitos em libras. E, né, todos os nossos eventos, transmissões e vídeos que são publicados, sempre tem a janelinha de libras, no caso do que é feito pela Defensoria Pública. Porque nós temos um convênio com o INIS, né, e já fizemos um programa de estágio de pessoas com deficiência, de nível médio e nível superior, são mais de 75 vagas. Foi muito importante esse programa, tivemos vários surdos com o INIS, né, à época o Túlio do INIS foi uma pessoa de extrema importância, nos ajudou muito. Então, gostaria de dizer que essa inclusão, como alguém já disse aqui, ela realmente demanda que as pessoas surdas também estejam dentro desses espaços, diretamente, não só através de intérpretes de libras. Capacitar pessoas surdas para o mercado de trabalho e fomentar mais acesso aos esportes também foram questões levantadas durante a audiência. Inclusive, o Rio de Janeiro já se prepara para receber, em novembro de 2022, o maior campeonato de surdos do mundo. Eu consegui, né, trazer para o Brasil um campeonato que vai com a Delphi Olympics, que é um evento internacional, que é a Olimpíada dos Surdos, que é o maior campeonato de surdos do mundo, que vai ser no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que vai ser uma marca na história desses jogos. É um grande sonho nosso a ser realizado, quase 40 anos de instituição, e agora a gente vai ter a Delphi Olympics no Rio de Janeiro, ano que vem. São mais de 100 países, mais de 5 mil atletas. Então, isso impacta tanto na questão do esporte como na questão de turismo. Vai ser a primeira vez que um país latino-americano vai receber um evento dessa magnitude, que vai acontecer do dia 6 ao dia 20 de novembro, de 2022. Então, essas propostas, a gente precisa estar muito alinhado para a gente mostrar para o mundo a questão do esporte no Brasil e, principalmente, no estado do Rio de Janeiro. É importante a gente colocar no calendário escolar do estado, o que compete ao estado, colocar a questão do intérprete de libras, oficializar isso, bem como também a todos os órgãos federais, estaduais, municipais, é qualificar seus funcionários. Vocês não vão dizer que vai qualificar todos, mas hoje você pode qualificar o servidor, pode dar uma gratificação para ele, e quando as pessoas forem procurar o serviço público, ele vai ter uma pessoa para ouvir ele, saber passar. Outro ponto também importante que eu achei foi a questão do próprio familiar. Tem pessoas que têm condições de ter um intérprete, pagar um intérprete, fazer um curso de intérprete, mas tem muitas pessoas que têm um membro da família que tem uma deficiência, ele é surdo e não tem estrutura, até mesmo para entender aquilo que o seu filho quer falar, a sua filha quer falar. Então, a gente tem que evoluir essa questão. E de que forma nós vamos conseguir alcançar esse objetivo? Através de audiências públicas, é dar publicidade nas nossas ações e fazer aquilo que tem que ser feito.